Será que realmente existem demônios? Nós vemos isso na Bíblia? E mais importante, é possível neutralizá-los ou aprisionar esses demônios? Então saiba que eu vou provar isso para você nesse vídeo, tanto com relação aos demônios, quanto a parte do aprisionamento, como se faz, por que se faz e assim por diante. Primeiro conceito que você tem que saber é que a parte de demônios definitivamente está na Bíblia. Eu vou te trazer algumas passagens. A primeira passagem está em Êxodos, quando a gente vê a praga do sangue. Nós sabemos que sempre que Moisés e Arão iam até o faraó, o faraó estava acompanhado de seus feiticeiros. E o que acontece é o seguinte, a primeira vez que eles vão até lá, eles têm todo aquele episódio do cajado de Arão, que ele se transforma numa serpente, os feiticeiros do faraó também conseguem fazer isso. Presta bem atenção, se você pegar uma Bíblia hebraica, não em português, em hebraico, você vai ver que o termo utilizado lá é que eles fizeram isso, belateirem. Belateirem significa com encantos, ou seja, com feitiçaria. Como os feiticeiros do faraó conseguiriam fazer algo assim, pegar um cajado e transformar em serpente? Eles eram feiticeiros. Muito bem. Porém, quando a gente vê a praga do sangue, você vê algo diferente. Mais uma vez, se você pegar uma Bíblia que está em hebraico, você pode comparar o versículo. E você vai ver que lá está escrito, quando, nesse caso, foi até Arão que fez a praga do sangue em nome de Deus, então os feiticeiros do Egito foram fazer igualzinho. E aí está escrito que eles fizeram belateirem. Belateirem é através de demônios. É uma diferença muito grande. Na Bíblia em português, a pessoa lê, está escrito lá que foi feito com encantos. Igualzinho está escrito em cima. Mas uma pessoa que estuda o hebraico bíblico e ele estuda corretamente orientado a Bíblia, ele sabe que é completamente diferente. São duas palavras no hebraico que são diferentes e a tradução em português aparece igual. Aí a pessoa lê em português e fala, mas calma aí, como é que você está falando uma coisa dessa? É porque ele não leu o original em hebraico, porque ele não sabe ler hebraico, porque ele não entende o hebraico. Então chegou a hora de você aprender a Bíblia da forma correta. Muito bem. O que acontece, então? A gente vê uma primeira menção a esses demônios na Bíblia, mas mais ainda. Por que mais? Porque não somente a Bíblia está falando que os faraós, eles sabiam convocar, eles sabiam utilizar os demônios. Então eles tinham uma espécie de pacto com eles. Isso aqui é fantástico. Ou seja, não é somente que existem demônios que eles estão habitando aqui, mas tem pessoas que inclusive sabem ter algum tipo de comunicação com eles. E nesse caso que a gente viu agora uma comunicação negativa. Mas fato é que eles conseguiram fazer algo que Moisés também fez de uma forma milagrosa, amando de Deus. Ou seja, Moisés não tinha esse poder, o poder dele vinha de Deus. Mas os egípcios sabiam utilizar os demônios. E os demônios também dessa forma fizeram isso na praga do sangue. Não foi a única praga não. A praga que os demônios não conseguem fazer é a terceira dos piolhos. E tem um motivo específico para isso. Mas isso é tema para outra aula. Muito bem. Outra passagem está em Deuteronômio. E aqui a gente precisa mais uma vez. O que está escrito aqui, quando as pessoas não seguirem o caminho do Criador, então Deus vai mandar pragas. No português, a tradução do português traz o seguinte, tá? Deuteronômio 32. Tá escrito, exaustos serão de fome, comidos de carbunculo e de peste amarga. Mas aqui já a gente vê uma tradução com um problema. Por quê? Porque o hebraico bíblico, ele traz de a palavra reshef, a palavra ketev mereri, que na verdade se referem a demônios. Então, a tradução aqui fala de uma forma somente de praga. Uma praga de fome, que está correto isso, mas depois, essas influências que vão ter no corpo dele e tudo mais, da onde elas vêm? A Bíblia no hebraico fala que vem através de demônios. Também a gente vê em Jó, onde está escrito, o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Não são faíscas das brasas. O que está escrito, veja bem, igualzinho em Deuteronômio, o Vnei Refchef, os filhos dos demônios, Rechef, tá? Demônio em hebraico a gente pode chamar de Shed, mas tem vários tipos de demônios. Um deles se chama Rechef. Então, você viu isso em Deuteronômio, e você está vendo agora no livro de Jó. Então, a Bíblia que você lê, ela afirma claramente que existem demônios. Mais ainda, você acabou de ver que esses demônios, de alguma forma, eles podem ser controlados. Às vezes, eles precisam ser neutralizados. Às vezes, eles precisam ser aprisionados pelo mal que eles podem causar. Os demônios, é importante que você entenda. Os demônios, eles aparecem também no livro de Esaías, com o nome de Seirim, tá? Outra categoria que lá está escrito que quando as pessoas fizerem o mal, então, elas vão ser expulsas da terra delas. E, então, seus campos, suas casas vão ser habitados por esses Seirim. Ou seja, quando ficar um lugar inóspito, inabitado, sem pessoas, tá? Aquela cidade abandonada, ela não está completamente abandonada, vão ficar lá essa categoria de demônios. A gente também entende aonde os demônios, eles habitam de uma forma natural, nos lugares desolados, nos lugares afastados. Mas a verdade é que, até mesmo dentro de uma cidade, se ele encontra um lugar que é um lugar mais afastado, mais isolado, lá também ele pode se encontrar. tudo isso baseado no que a gente viu agora na Bíblia. Então, a gente viu Isaías, a gente viu Jó, a gente viu o Deuteronômio, vimos Êxodos, provas claras que os demônios existem. Então, nós vemos aqui, claramente, que a Bíblia tem várias passagens que tratam sobre esse tema de demônios. Quem são os demônios? Demônios, na verdade, são anjos. Nós conhecemos anjos que são positivos, conhecemos anjos que são negativos, negativos para o ser humano. Cada um deles, na verdade, é uma entidade criada por Deus para fazer missões específicas. Se nós sabemos que o anjo Miguel aparece lá no livro de Daniel, ele tem lá suas missões. O anjo Gabriel vai ser responsável pela destruição de Sodoma e Gomorra. é aquele que salva Israel na época do rei Ezequias, quando 185 mil soldados dos assírios estavam cercando Israel. Ele traz aquela praga divina. Então, nós vemos que existem anjos que fazem missões. Às vezes, essas missões são para testar o ser humano, para tentar tirar o ser humano do caminho, para castigar a pessoa que está fazendo algo errado. Então, na verdade, esses anjos, chamados de demônios, são criaturas divinas. Nós sabemos que Isaías fala que Deus traz a profecia que ele fala eu criei o bem e eu criei o mal. O bem e o mal são, na verdade, uma criação divina e cada uma delas tem a sua função para o ser humano. Então, os Shedim, os demônios, existem definitivamente. Eles atuam exatamente nesse caminho que eu estou agora falando para vocês. Nesse caminho que tenta tirar o ser humano, tenta fazer para ele tentações, tentações, seduzi-lo e, muitas vezes, castigar pelos seus atos que ele está fazendo de errado. Ainda assim, vocês vão ver algo surpreendente daqui a pouco. É importante você saber mais uma coisa. Da mesma forma que na Bíblia a gente vê o anjo Miguel, o anjo Gabriel e a gente sabe que tem Rafael, a gente sabe que tem outros e outros anjos, até porque a própria Bíblia fala de milhares e, às vezes, milhões de anjos que estão habitando, tá? Esferas superiores. Também é assim com relação aos demônios. Os demônios também têm categorias. E quem está no alto dessa categoria, da mesma forma que a gente vê Miguel de um lado, a gente pode falar de Ashmadai do outro lado. E uma das histórias mais fascinantes que a gente vê é a história do rei Salomão com esse demônio chamado Ashmadai. Presta bem atenção. Há algo em Salomão que muitas pessoas não conseguem perceber. Nós sabemos que quem escreveu o livro de Eclesiastes foi o rei Salomão. Lá, no primeiro capítulo, versículo 12, está escrito Eu sou Kohelet. Kohelet é Eclesiastes, é aquela pessoa que juntava outras pessoas para transmitir sabedoria. E o que está escrito lá? Eu fui rei em Jerusalém. Calma aí, fui? Você está falando agora. Então você não foi. Você é o rei de Jerusalém, verdade? Você tem explicação para isso? A explicação está para quem consegue entender essa parte que aconteceu, esse duelo que aconteceu, na verdade, entre o rei Salomão e o rei dos demônios, que se chama Ashmadai. Eu vou já falar uma coisa para você. A gente agora está entrando, vai entrar em algumas partes místicas que você vai entender muito melhor. Essa parte mística vai te abrir os olhos para coisas da Bíblia que você não consegue entender sem elas. Quem estuda comigo, por exemplo, na Academia de Moisés, os portais do Zohar ele já tem muito mais familiaridade com esses conceitos que são conceitos que a gente vai explicando passo a passo. Eu vou deixar aqui o link nesse vídeo para você que quer aprender isso de uma forma orientada e organizada. Mas o fato é, então, que Salomão precisou de Ashmadai. Sabe por quê? Porque a Bíblia, por um lado, fala para Salomão construir o grande templo. Mas a mesma Bíblia fala que as pedras utilizadas nesse grande templo vão ser esculpidas, mas você não pode passar por elas metal. Você não pode cortá-las com ferro. Então, como é que você vai cortar uma pedra? Por que não pode o ferro? Porque, na verdade, o ferro é utilizado também por algo negativo. A gente sabe que, na época de Salomão, eram espadas e facas que, muitas vezes, eram utilizadas como instrumentos de guerra. Deus diz, fala, no meu santuário não vai ter isso. Mas, então, diz Salomão, como é que eu vou fazer cortar as pedras para construir a casa de Deus, o grande templo de Jerusalém? Então, existia um animal chamado chamir. A gente tem um ótimo vídeo no canal sobre alguns dos animais bíblicos mais exóticos que você provavelmente não conhece. E lá eu explico mais sobre o chamir. O chamir era uma espécie de um inseto que ele tinha a capacidade de cortar pedras completamente. Agora, o Salomão não sabia onde estava esse chamir. Quem tinha o conhecimento era exatamente Ashmadai, o rei dos demônios. O que faz o rei Salomão? Presta bem atenção. Ele manda um dos seus servos, Benayau, ir até o lugar onde estava Ashmadai. E ele vai ter que pensar como ele vai aprisionar o rei dos demônios. O que o rei Salomão faz? Ele dá para ele um anel especial. E ele dá para ele, também, algo que ele vai colocar no pescoço. Uma espécie de um cordão, mas é um cordão que, na verdade, dentro desse cordão, ele tem muito mais do que um pingente. Ele tem uma espécie de algo que se chama uma camea, que é um escrito místico muito poderoso. O que estava aqui? Nessa camea estava o nome de Deus de 42 letras. O que se chama o nome explícito de Deus. O anel, eu vou falar para você mais adiante. Então, o que acontece é que Benayau, ele faz uma estratégia para aprisionar Ashmadai. A gente tem um vídeo no canal onde eu explico isso com mais detalhes. Fato é que ele consegue, utilizando... Então, esse cordão, ele coloca esse cordão com o nome de Deus em Ashmadai. E, nesse momento, Ashmadai perde a sua força. Ele está dominado enquanto Benayau está usando o anel e Ashmadai está usando esse cordão com o nome de Deus. E até que ele é levado ao castelo do rei Salomão, numa cela especial. Então, ele continua. Ele não tem força nem de tirar. Esse cordão, ele não consegue. Agora, o rei Salomão, depois de três dias que ele chegou, ele vem e se apresenta a Ashmadai. E Ashmadai fala, por que você me aprisionou? Você já é o rei de toda Jerusalém, de todo Israel. Na verdade, o mundo todo te dá honra. Você precisava de mim aqui? E Salomão responde, na verdade, o que eu preciso de você é de algo muito específico. Eu sei que você sabe aonde está o Shamir. Então, esse é o único motivo que eu te aprisionei. E, no final das contas, Ashmadai, ele revela ao rei Salomão aonde encontrar o Shamir. Só que o rei Salomão ainda não liberta ele. E o que acontece? Ele está preso. Agora, ele está preso de uma forma que não é simplesmente física. Ele está atrás de uma cela. Ele estava num lugar assim. Mas o que prende Ashmadai não é isso. É esse cordão com essa camea, com esse escrito e o anel de Salomão. Por que isso? Então, presta bem atenção. Nós falamos que os demônios, ainda mais o rei dos demônios, eles são anjos de Deus que vêm afastar as pessoas, vêm tentar seduzi-las, trazer para elas tentações e castigá-las. Como é que a gente falou que o nome dela em hebraico é Shed? Eu aqui vou te contar algo que aconteceu em Israel há pouco tempo atrás. Um estudante judeu, ele foi para o extremo oriente do mundo e lá ele aprendeu várias técnicas de idolatria, infelizmente. Isso acabou fascinando ele. E quando ele volta para Israel, ele segue praticando isso. E o que acontece é que depois de um tempo ele começa a ter alucinações, ele começa a ter pesadelos. E ele tem pesadelos com demônios que estão castigando ele, que estão batendo nele. Para ele, a sensação é muito verdadeira. Os médicos falam, olha, você não é esquizofrênico, você não sofre de alguma doença psicológica ou psiquiatra. A gente não sabe explicar. E no final das contas, ele vai buscar um grande sábio. Esse sábio fala, sabe o que está acontecendo? Realmente tem um demônio tentando te alertar, te castigar os dois. Por que os dois? A gente acabou de falar que o nome do demônio em hebraico é Shed. Se você acrescenta a letra Yud, você chega ao nome de Deus. Então o Rabino falou, o nome do demônio é Shed. O que falta na sua vida é Deus. Porque você trocou Deus pela idolatria. Um dos nomes de Deus é o nome que a gente acabou de falar, que se escreve Shed mais o Yud. Esse anjo, ele só consegue, esse demônio, ele só consegue atuar porque você está afastado de Deus. E o que ele está fazendo com você é mostrando isso. Você só tem uma parte, você só tem a parte negativa. Se você acrescentasse agora, essa fé espiritual que você tem, porque você acredita na idolatria, mas da forma correta, ele desaparece, porque aí forma o nome de Deus, Shaddai, que aparece algumas vezes na Bíblia, dito e feito. Então, na verdade, agora a gente entende melhor como Salomão fez para aprisionar Ashmadai. Por um lado, então ele tinha que carregar lá o nome de Deus. Isso enfraquece. Porque todo isso enfraquece o demônio. Porque todo o objetivo dele é afastar as pessoas do Criador. É tirar eles dessa proximidade do caminho. Agora, se ele mesmo, ele está utilizando o nome de Deus, está carregando esse nome de Deus, ele perde toda a força dele. Além disso, o anel de Salomão, ele tinha várias representações. Ele tinha a representação da terra e do céu. O que isso significa? Que o ser humano, por um lado, ele vem da terra, mas ele tem uma alma que pode chegar até os céus. Então, você é mais fraco do que a gente. Porque eu tenho uma conexão com Deus. Além disso, existiam nesse anel nomes de outros anjos positivos. O que mostrava para Ashmadai, se você pensa que você é forte, a gente saiba que tem um exército de Deus muito mais forte que ele mandou. É claro que a gente não pode esquecer que Ashmadai também é um anjo de Deus, chamado de demônio. Mas a forma de atuação aqui é como, para a gente, é como se ele está no lado negativo e existe um lado positivo. Então, a gente está demonstrando essa fé em Deus, sabendo que a gente tem essa conexão. Então, existiam nomes sagrados que eram colocados lá e isso enfraquecia completamente Ashmadai. Nós temos que responder a pergunta o que foi aquela história que Salomão fala eu fui rei em Jerusalém, não sou o rei de Jerusalém. Porque na Bíblia está escrito que ele foi rei até o final. Onde está escrito que alguma hora ele deixou de ser o rei de Jerusalém? Então, de acordo com a história que a gente está falando, chegou um momento que Salomão falou nós somos mais fortes que você. Qual a tua força, Ashmadai? Ashmadai fala, tira de mim, tá? Esse cordão com o nome de Deus, me dá seu anel que eu te mostro. E Salomão fez isso. Nesse momento, Ashmadai consegue se libertar e ele afasta completamente Salomão. E Salomão agora não é nem reconhecido como rei. Nesse momento ele escreve Eclesiastes Eclesiastes e ele fala eu sou aquele que reúne as pessoas em português está escrito muitas vezes o pregador e eu fui rei em Jerusalém. Muitos afirmam que depois então ele volta e ele faz ser reconhecido. Novamente ele traz o anel dele e eles conseguem expulsar Ashmadai. Mas você vai ver nas escrituras sagradas que está escrito que mesmo depois disso Salomão manteve o medo que ele tinha desse demônio, por isso 60 pessoas dormiam do lado da sua cama ficavam com ele na hora dele dormir 60 guerreiros ficavam nesse momento por causa do medo da noite. O medo da noite significado pelo demônio chamado Ashmadai. Mas daqui a gente aprende que a forma de afastar esses demônios é quanto mais a gente está conectado com o nosso Criador fazendo as coisas corretas se afastando da idolatria. Por quê? Porque nesse momento eu estou carregando a presença divina junto comigo. Eu estou fazendo com que Deus possa se manifestar nesse mundo. Por quê? Porque nós estamos fazendo a vontade dele. Estamos demonstrando a nossa fé em Deus. Então essa é a forma de neutralizar ou até mesmo de aprisionar um demônio. No caso de Salomão ele conseguiu com o rei de todos os demônios mas se uma pessoa tem uma influência ruim ela já sabe exatamente aquilo que ela tem que fazer para tirar qualquer tipo de influência ruim e demoníaca na sua vida. eu estou fazendo a minha vida. Então eu vou fazer o meu trabalho Eu vou fazer o meu trabalho